E a gente, tô aqui com o Diógenes, o Gardinale, Fábio Linhares também tá por aqui, com uma imagem que merece ser analisada. Por favor, Diógenes, essa aqui merece a sua atenção. Na tela, nós temos uma viatura da polícia e uma moto. Em cima dessa moto, dois jovens. A garota tem apenas 13 anos, o menino 19. Ela saiu de casa, não disse pra família que iria dar uma volta de moto, mas ela foi. Quando a polícia persegue essa viatura, pergunta que eu faço pro Diógenes. Diógenes, existe algum tipo de possibilidade, Diógenes, dessa viatura não ter visto essa moto capotar? Do jeito que eu tô vendo a cena aí, a velocidade da viatura, a mudança de faixa, os sinais sonoros e luminosos acesos, indica o quê? Um acompanhamento. Antigamente falava perseguição, hoje o nome técnico é acompanhamento. Pra mim tá claro e evidente que essa viatura fazia um acompanhamento. Você acha que os policiais viram que a moto foi envolvida no acidente? Eu não tenho dúvida disso pelas imagens. Porque eu vou fazer uma pergunta agora pro Rafael Ferraz, que tá com essa notícia. Porque, Rafa, os policiais, eles não pararam pra prestar socorro e depois disseram que não viram o que aconteceu. É mais ou menos isso? Exatamente, Passaia. Inclusive, essas imagens que a gente tá exibindo agora aqui no Balanço Geral foram conseguidas pela família da Manoela e também do Albert, tá? Manoela de 13 anos de idade e o Albert de 18 anos de idade. Os dois teriam ali uma relação, um relacionamento namorável. Agora, Passaia, a família quer entender por que a viatura... Você percebe ali que no instante em que a moto já colide, tá com um muro, a viatura, ela até freia e depois avança de novo. Os dois policiais estão afastados enquanto a polícia militar investiga esse caso. E a polícia civil aqui, por exemplo, do 49º Distrito Policial, na Zona Leste de São Paulo, também instaurou um inquérito pra apurar, então, essas duas mortes. Fato é que são duas vidas perdidas. Logo, que eu posso adiantar da investigação, tá, Passaia, a moto estava com toda a documentação em dia e o rapaz, o Albert, de 18 anos de idade, tinha habilitação. Durante a madrugada, em conjunto com o cinegrafista Claudemir Castro e com o auxílio do Marcos Pascoal, todos preparamos uma reportagem especial que você acompanha agora. Na avenida, uma motocicleta em alta velocidade e, logo atrás, uma viatura da polícia militar. Após a curva, a moto invade a calçada, bate em um ferro e no poste. Um acidente fatal que tirou a vida de Manuela Souza Carvalho, de 13 anos, e de Albert Anderson de Moraes, de 18. A adolescente tinha saído de casa escondida pra passear de moto com o rapaz. Mas o que chamou a atenção da família foi o fato de haver uma viatura da polícia militar atrás da moto no momento do acidente. Os parentes querem saber se os dois estavam sendo perseguidos pelos policiais. A viatura que aparece na imagem não para após o acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A Secretaria de Segurança Pública informa que qualquer denúncia acerca da conduta de policiais deve ser notificada à corregidoria da instituição. A informação foi atualizada. O jovem de 18, não 19, 18, e a menina de 13 anos. São duas vidas que se perderam. Diógenes, é estranho o comportamento da polícia nesse caso? Não é estranho não, pastor. É criminoso. Vou mais além. É totalmente legítimo a viatura desconfiar de uma moto com dois ocupantes e tentar fazer o acompanhamento. Até aí está perfeito, sinais sonoros ligados, sinais luminosos ligados. A velocidade um pouco mais alta é natural nessas circunstâncias. Agora, o que não pode é não parar depois que houve o acidente. Isso é morte decorrente de intervenção policial. Não precisa ser tiro para tirar a vida de uma pessoa. Pode ser uma situação como essa. Deveriam ter parado a viatura, ter socorrido essas duas pessoas e ainda no distrito policial terem feito o registro de forma adequada. Me parece que nada disso aconteceu nessa segunda parte. Por isso foram afastados e vou mais além. Pode ter certeza. A polícia vai abrir o inquérito. Esses policiais responderão por isso. E pode até ser decretada a prisão deles. Você acha, então, que o comportamento deles foi criminoso? Foi criminoso a segunda parte, Passaia, porque fica nítido o que eles perceberam. Houve até o freio da viatura. A gente percebe isso daí. Não tem justificativa para abandonar o local depois de uma situação como essa. Ainda que não fosse uma perseguição. Deveriam ter parado. Então, é uma omissão clara, criminosa. Se por um acaso o advogado chegar, veja bem, gente, é que nós conhecemos casos assim semelhantes e o advogado sempre tem alguma coisa para apresentar diferente. Vamos lá. Se por um acaso o advogado argumentar que os clientes disseram que estavam indo para uma outra perseguição policial e por isso não pararam. Isso cola? A polícia aceita uma desculpa dessa? Não aceitará. Não aceita. Não, porque o que acontece? Tem outras viaturas, pode mudar a prioridade. Passou a ser uma prioridade o atendimento dessas pessoas. Até porque se fossem pessoas, e aqui, são inocentes, né? Sendo pessoas inocentes porque não eram uma perseguição, vale muito mais dar atenção para essas pessoas inocentes do que partir para cima. Passaia, nem importaria se são inocentes ou não. São inocentes porque a gente já descobriu que era uma menina que pegou a moto para dar uma volta, não eram criminosos, mas deveriam ter parado sim ou sim, não tem outra alternativa. E uma outra prioridade, ainda que tivesse sido chamado para atender uma outra corrente... Até se fossem bandidos deveria ter parado, então? Do mesmo jeito. Esse é o protocolo da polícia? Claro que sim. Eu faço essas perguntas para entender como tudo acontece, o que a polícia diz, como os policiais são treinados, porque o Jorge, ele é um coronel aposentado da Polícia Militar, 30 anos de trabalho aqui em São Paulo, então ele tem muita experiência no que ele estava falando. Estão em maus lençóis esses policiais, pode ter certeza.